Mas me conta aí, como é que estão as coisas com vocês? Como é que estão de quarentena? Tá tudo ótimo. Olha Deus. Tá legal, tô chocando muito. É mesmo, Jocha? Tô brincando até de play. É mesmo, quero mais nada da vida, né? Mas e as tarefas estão fazendo? Eu sou. Ô, Tia Gilane, eu tinha pensado quando eu... Ele falava que era assim, e veio assim. E repete. Quando eu pensava que a aula era online, todo mundo vendo, e agora é. Não, pô. Eu já pensava que a aula era online, todo mundo vendo, e agora é. Você está vendo poucas pessoas? Eu estou vendo muito, muito poucas pessoas. Eu estou vendo a quantidade... Eu já vi que eu não sei se vendo em várias outras. Exatamente. Exatamente. Mas é todo mundo me ouvindo, já não posso comentar a aula. Eita, pera! Eita, pera! Eu estou pensando na gente, viu? Vai ter aula de... Verdade, como se a gente estivesse lá na escola agora. Tá! Ah, você quer ficar batendo papo, né, Jojo? Não! Não, eu quero jogar. Você quer jogar o quê, meu filho? Eu quero jogar. Não acredito, não. Olha só. A gente vai começar, então, a aula, tá bom? A gente vai ter uma aula agora de... Mas, senhora, gente, plane... Oi! Jogar o jogo e você viu aqui. No DVD da Lua? Oi? No DVD da Lua, eu estava sem áudio. Não entendi. No DVD da Lua, eu estava sem áudio. E quando o vó... Fala aí, o chão! Não, ele tinha áudio. Você precisava tocar em cima da... Precisava tocar em cima da caixinha. A gente tocou, mas não abriu. Eu ouvia. Eu ouvi o salto. E eu não consegui ouvir o... O negocinho da Lua. Não, tá. Eu vou colocar. Eu vou salvar de uma forma diferente. E vou reenviar pra que vocês consigam ouvir, tá bom? Sim, só uma coisa. Eu cliquei em cima, daí... Apareceu como se colocou lá um áudio. Só clicou em cima, daí veio um negócio pra levar pro lado. Foi igual ao ouro, gente. Que bom, gente? Ô, mãe! Pronto. Então eu vou reenviar aqui, mas não conseguiu ouvir o áudio da Lua. Consegui. Tô sentindo, então não dá pra imprimir o DVD da Lua com a portuguesa. Tá. Então depois, Lorena, pede pra sua mãe enviar pra mim depois todas essas observações que é pra poder alterar lá na plataforma, tá bom? Beleza. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim. Eu vou começar então a aula, tá bom? Pra gente começar a aula, nós vamos fazer a meditação. Eu vou pedir um favor pra vocês nesse momento, que vocês desativem o áudio do... Minha mãe fez a mesma coisa. ...do aparelho de vocês. Gente, calma aí. Aí vocês vão conseguir me ouvir melhor. Vai! 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 Meu Deus! Tá bom, tudo! Tá bom, tudo! Tá bom, tudo! Só desativar o áudio, deixa o vídeo que eu quero ver vocês. Deixa eu achar que eu esqueci. Que bom, Tia, que eu não sei desativar o vídeo mesmo. Ali, agora ficou bom. O áudio é o senha. Pronto. Beleza. Olha só. Vou começar então a meditação, como a gente começa lá na escola, tá bom? Uma determinada vez, Jesus estava em um barco com os seus amigos. Depois de um dia em que eles haviam atendido muita gente, uma grande multidão, Jesus estava no barco conversando com os seus amigos sobre como tinha acontecido naquele dia. Só que Jesus estava tão cansado, tão cansado, que ele pegou um travesseiro e dormiu. Mas ele estava muito cansado. Sabe naquele dia que você brinca muito, tanto, e fica tão cansado, que quando bate na cama, você apaga, não lembra de nada? Pega sem sonho com nada, de tão cansado que vocês estão? Foi Jesus. Ele estava muito cansado, depois de um grande dia. Aí ele pegou o travesseiro e dormiu. Quando Jesus estava dormindo, tranquilamente, lá no barco, veio uma tempestade muito forte, começou a balançar. O barco balançava muito, balançava muito mesmo. Os discípulos começaram a ficar com muito medo. Gente, que isso? Nós vamos afundar, nós vamos morrer. E começaram então a gritar e Jesus estava dormindo tranquilamente. Quando os discípulos então ficaram tão apavorados, mas tão apavorados, eles chamaram Jesus. Jesus, Jesus, acorde, acorde! E quando Jesus acordou e viu aquela tempestade, ele mandou que os ventos e as águas parassem. E aí os ventos e as águas obedeceram ao Senhor. E ficou então agora uma calmaria. Quando Jesus então, quando ele parou, quando as coisas acalmaram, Jesus olhou para os discípulos e falou assim, vocês não têm fé? Vocês não têm fé? É preciso que vocês tenham fé? Aí eu quero agora que vocês ativem o áudio e me respondam. O que é fé? O que é fé? Acreditar em Deus. É acreditar em Deus. Muito bem. O que mais? O que é fé? Confiar em Deus. Acreditar nas coisas que se esperam. Acreditar nas coisas que não se vêem. Acreditar nas coisas que não se vêem. Nós não vemos a Deus, mas nós sabemos que Ele existe. Então nós temos fé em Deus. Às vezes é fácil ter fé acreditar. Muito bem, Sofia. Agora, é fácil ter fé? É fácil ter fé? É fácil ter fé? É não. Algumas vezes é fácil, outras vezes é difícil. Mas nós devemos estar sempre buscando a Deus para que a nossa fé possa crescer e possa aumentar. E assim a gente possa ficar muito perto de Deus. Nós não estamos vivendo em um momento fácil, não é verdade? Muita gente está com muito medo. Estão assustados com a incerteza. Mas nós temos na Bíblia a esperança de que Deus está conosco e vai nos livrar de todo mal. O que a gente precisa fazer? É ter fé. É ter fé. Exatamente. É ter fé de que Deus está conosco e está nos guardando de todo mal. Vamos orar? Vamos orar? Sim, eu escrevi o chat. Quem vai orar? Eu não. Eu não. Lorena vai orar? Eu não. Ok, Lorena. Lorena não vai orar. Faz o seguinte, Sofia. Você ora no final, pode ser? Tá. Beleza. Lorena, só vou pedir para você chegar mais perto do microfone para a gente te ouvir bem. Vou colocar aqui no microfone. Isso. Todo mundo de olho fechado. Junta as mãos e vamos orar. Como? Vamos orar, Lorena. Papai do céu. Muito obrigada por essa aula. Toda essa meditação. Que todos fiquem com o tio. Que todos sigam o seu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Olha só. Vamos brincar um pouquinho? Já que a sua quer brincar. Vamos brincar um pouquinho? Podem ativar. Pode fazer o seguinte. Vocês ativam o som, mas não fiquem falando, porque aí vai acabar atrapalhando um pouco. Tá bom? Tá bom. Vou falar no chat. Tá bom. Fala no chat. Agora no chat eu vou conseguir te responder. Vamos lá. A gente vai brincar de o que é o que é. Tá bom? De adivinha. Tá? Vamos lá. Primeiro adivinha. Muito fácil. Muito fácil. Tá certo? O que é o que é? Que cai em pé e corre deitado. Suva. Suva. Chega. Foi unânime que é a resposta. Segundo adivinha. Tem cabeça, tem dente, tem barba. Não é bicho e não é gente. Alho. Eita. Quem disse alho? Eu. Ah, Larissa. Larissa mesmo. Certinho, Larissa. Agora, terceira e última, hein? Qual bebê nasce com bigode? Gato. Muito bem, Jóssua. O gatinho. Muito bem. Então, quais são três respostas? Jóssua é bom, viu? Alho e gatinho. O que é que todas essas palavras têm em comum? Encontro consonantal. Ai, não é de sílabas. Não, consonantal. Encontro consonantal. Encontro consonantal. De sílabas. Sílabas. Gatinho não é de sílaba. É gai. Dígrafo. Isso. Todas elas têm um dígrafo. Mas sim, em especial, todas elas têm a letra H. H. Mas observem uma coisa. O H é uma letra, mas não tem o som dela. Ela toma o som para outras palavras. Muito bem, Sofia. Ela pega o som e dá para outras palavras. Agora, na primeira palavra, a gente sabe que ela vai... O H é uma letra, mas não tem o som. Mas ele não vai ter nenhum som. O fonema dele não tem. Certo? Quando você tem, gente, duas letras juntas, que ficam na mesma sílaba, mas que só sai o som de uma, só tem um fonema, é chamado de... Dígrafo. Dígrafo. Exatamente. Joshua tem dígrafo. Oi? Joshua tem dígrafo. Joshua tem dígrafo. Tia, Sofia tem dígrafo. Minha mãe falou que não tem. Joshua tem dígrafo. Sofia, eu não sei te dizer porque o seu nome, o Sofia, ele é escrito de forma inglesa, na língua inglesa, não é? É. Então, eu não sei te explicar, mas assim, aparentemente, realmente não tem, tá? Aí agora, vou mostrar pra vocês os exemplos de alguns dígrafos, tá bom? Então, olha só, lembrando, dígrafos, dígrafos, ferão, letras juntas, mas que só tem um fonema, um fonema só. Olha o seguinte, olha só, deixa eu pegar aqui um bem mais fácil pra vocês. A gente, aqui ó, um fonema muito tranquilo. Todo mundo conhece? R, R, R. Que fonema é esse? R, R. Que fonema é esse? R, R. Exatamente. Quem me dá um exemplo de uma palavra que tem R, R? Socorro. Carro. Carro. Socorro. Barraca. Barraca. Podem ativar o som. Diga aí, Mariana. Socorro. Carro. Carro. Narrador. 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 Qual, Joshua? Narrador. Narrador. Arro. 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 Beleza. Fechamento. Vamos mostrar a outra aqui agora. Correr e correr. Agora é... NH. NH, galera. NH. Ninhoca. Ninho. 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 Gabi. Sua vez, Gabi. Ninho. Ninhoca. Unha. Unha. Beleza. Linha. Linha. Ninho. Muito bem. Banha. Vamos para a próxima. Aqui agora. Olha que é verdade. Super chat. Super chat. Beleza. Vai, Macau. Churro. Diz uma palavra, Cauã, com CH. Cachorro. Churro. Chaco. Chaco. Churro. 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 Chuva. Churro. Chuva. Essa aqui. Ouça aqui. Essa aqui. Passa. Sucesso. Qual? Sucesso. 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 Sossego. Sossegado. Sossegado. Gabi, fala aí, Gabi. Breno. Fala, Breno. Pensa, Gilbana. Passarinho. Passarinho. Pássaro. Pássaro. Beleza. Próximo. Ah, essa aqui tá super fácil. LH. Samuel. Samuel. Malhama. Malhama. Filha. Lhama. Alho. Alho. Samuel, quero ouvir sua voz, Samuel. Baralho. Baralho. Ovelha. 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 Beleza. Beleza. Agora é o seguinte. Vamos esquentar um pouquinho? Vamos esquentar? psicológico, 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 psicológico não. Sai o som do é. Pequena. Escolha. Rapidinho, gente. Escolha. Rapidinho. Lembrando. Que para ter um tígrafo... Ok, espera só um pouquinho. Para ter um tígrafo, ele não vai sair o som do S. A gente sabe que o S vai estar na palavra, mas na pronúncia não sai o som do S, tá? Então vai ser com a mesma palavra que tem um S, mas que a gente não fala. Nascido. Nascido. Eu falei, ó. Aí eu falei. Nascido. 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 Piscina. Piscina. Beleza. Já valei. Nascimento. Olha aqui, ó. EstraGGG. ExtraGGG. EstraGGG. Não C. Isso aí. Bora lá, galera. X e C. O que eu quero falar de vocês aí? Que eu quero falar de vocês aí. Que eu quero falar de vocês aí. Exceção. 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 Muito bem. Exceção. 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 Exceção, tia. Exceção. Tia, você tá me ouvindo? Exceção. Eu estou te ouvindo, Gabi. Excelente, tia. Excelente sua resposta. Exceção. 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 Vou aprender a fazer coisa aqui. Agora, gente. Dá um like em uma palma. Olha aqui, mãe. Bora. Olha aqui. Repare só. Uma palavra aqui agora. Hã? Outra. Outro dígrafo. Água. Português. Água. Água, vai. Não, gente. Por exemplo, Uruguai. Carra. Sai o som do U. Tia, Uruguai. Então, água não vai ser. Paraguai. Paraguai. Uruguai. Paraguai. Paraguai não vai ser. Do quê? Água. Paraguai não vai ser. Gente. Agulha. 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 Porque sai o som do U. Olha. Agulha. 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 Guardiagula. Vai lá. Guitarra. Qual? Guitarra. 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 Exatamente. A gente escreve g, mas o som do U não sai. Guitarra é um dígrafo. Mais. Bota a cabecinha para funcionar. Guilherme! 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 Perfeito! Conto pra Lorena! Noguinho! Noguinho! Guitarra! Guitarra! Guia! Oi! Guia! Guitarra! Muito bem, guitarra! Perfeito! Último agora, hein! Último, tá? Ó! Tchan, 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 tchan! Eu... Quero e querer... 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 Pedro Henrique, eu desejo ouvir sua voz. Quilo. 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 Sua vez, Breno. Não, então, o programa. Guarteirão. Quarteirão. Quarteirão. Não, Breno, quarteirão não vai ser porque sai o som do U. Quarteirão. O que é, Felipe? Quatro. Quilograma. Quatro, tia. Queijo. Quendo. Quendo. Queijo. Queijo, tia. Queijo. O que é, tia? Tia, queijo. Quendo. Queijo. Ouvir, meu amor. Ouvir. Maravilha. Vocês são fechamento. Vamos lembrar. Diga, que são palavras, são letras, vão estar juntas, mas que elas têm apenas um fonema só. Então, sai o som? Sai o som de uma letra, mas a outra não. Beleza? Beleza. Olha só, diferente do encontro consonantal, porque o encontro consonantal, quando tem as duas consonantes juntas, sai o som das duas letras, como por exemplo, cravo. Cravo. Você consegue ouvir o som, tanto do C, como do R. Não, não tô parecendo. Não dá. A gente diz milho. Milho. Então, nós vamos ter duas consonantes juntas. Contudo, só sai o som de uma letra. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer umas palavras pra vocês, tá? E vocês vão me dizer se ela é dígrafo ou enquanto consonantal. Beleza? Beleza? É dígrafo ou enquanto consonantal, hein? A palavra vai ser... Espera aí, que eu tô pensando em uma aqui. Que ato... É dígrafo. É dígrafo. É dígrafo. E agora... Foreto. Ficou preto. Dígrafo. 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 Dinheiro. Dinheiro. Pedro. Indostal. Pedro. Dígrafo. Dígrafo. Que at relevar. Dígrafo. É, eu trouxe agora... um Dígrafo! 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 Ah, ele é dígrafo! É... Deixa eu ver... Carreta! Dígrafo! 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 Muito bem! É... Não sei se eu lembro. Não tava, não lembro. Folha! Dígrafo! 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 Beleza, vocês já sabem do assunto. Vocês são maravilhosos. Quero mais nada da vida, só dar aula pra vocês. Tá bom? Alguém tá com dúvida? Ficou com dúvida? Não? Não? Se vocês fossem fazer uma prova agora, todo mundo ia tirar 10? Sim! Mas não dá! Que chão de bola! Beleza, gente! Paula, fica por aqui, tá bom? Tudo bem? Tá bom? Olha só! Eu vou abrir lá na plataforma agora a atividade pra que vocês possam fazer referente a esse assunto. Tô ouvindo! Tá? Tá! Dá um legal aí! Ok, então. A gente vai encerrar nossa aula com a oração que a Ana Sofia vai fazer. Tá! Ativa o som, Ana Sofia! Tá ativado! Pronto! Porque não tava naquela hora, meu amor. Tô fechando o olho. Orando. Vai, Sofia! Querido Jesus, nos abençoe e nos guarde e livra-nos do mal. Nos dê um dia feliz na Tua presença. Amanhã nos dê um dia abençoado. Amém. Amém. Beleza! Beijo grande, gente! até a próxima aula tchau tchau tchau